Lucas, capítulo 3 A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa, e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos, Eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, Acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Ora, Jesus tinha cerca de trinta anos quando começou o seu ministério. Era, conforme se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janal, filho de José, Filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodá, Filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de El-Madam, filho de Er, Filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, Filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliakim, Filho de Meleá, filho de Menar, filho de Matatá, filho de Natan, filho de Davi, Filho de Gessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nasson, Filho de Aminadab, filho de Admi, filho de Arni, filho de Esron, filho de Pérez, Filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, Filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, Filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, Filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, Filho de Maalaléu, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Sete, 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 filho de Sete,